Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no canal Hoje tá calor né Luquinha? Tá calor né cara? Você quer entrar na piscina né? Hoje é um dia a dia comum pessoal Começa carnaval nas escolinhas das crianças, a gente tava meio ruim E o Luquinha tá melhor, ele tá todo empolgado pra entrar na piscina aqui ó Acabei de limpar ela, arrumei ela Nós vamos tá brincando um pouco aqui, vamos tá mostrando pra vocês Então roda a vinheta, que é nóis Hoje o Didi tava meio doentinha, foi legal carnaval hoje? Na escola? Qual que era a sua fantasia? De bruxo De bruxo? Tô confortada, eu quase fiquei presa lá Meu Deus né? Ainda bem que você ainda é mais bruxa né? É pessoal É muito triste esse negócio que tá acontecendo agora da guerra aí né, da Rússia com a Ucrânia Se já não bastasse tudo que a gente tá passando com esse negócio de vírus aí Já morrendo um monte de gente E as pessoas fazendo esse tipo de coisa de guerra aí né pessoal Guerra Falar o que pra um povo desse aí né, por causa de nada Daqui nada se leva Meu amigo brinca de guerra, isso sim, daí que pega coronavírus O que foi? Meu amigo brinca de guerra, isso que pega coronavírus É gente, eu tô aqui na piscina aqui, a Índia não tá podendo entrar porque ela tá com dor de garganta Tava com febre esses dias Né? Então eu dei um remedinho pra ela e tô esperando ela ficar boa pra gente poder brincar amanhã Né Índia? Sim Lávão O que é que ela tá indo? Reaching for us all O que é que ela tá indo? I wonder where you are O que é que ela tá indo? O que é que ela tá indo? Acesse o nosso site www.fema.com That's the part you always show Cause you're too curious Maybe you should take it slow It's just curious That's the part you always show Cause you're too curious Maybe you should take it slow E aí galera, olha a Melissa aí, faz tempo que vocês não vêem, olha o cabelo dela Ele mudou de cor, é rosa agora? A tinta ficou roda porque desbotou Então tá aí, faz tempo que você tá aqui, faz tempo que não vê e tá perguntando a Melissa Então tá aqui, hoje é o último dia de aula, né? É, agora é só sexta-feira Só sexta, não era quarta não? Não, acho que quinta Quarta-feira, hein? Não, não é nem quarta, nem sexta e quinta E é isso aí pessoal É pessoal, mostrei um pouquinho das crianças pra vocês Inclusive a Melissa que faz tempo que não aparece no canal E agora da série Japão, vou apresentar pra vocês Tóquio Então eu vou tá mostrando algumas imagens de Tóquio aí Deixa nos comentários o que vocês acham, o que é diferente do Brasil O que vocês acham sobre o Japão Eu particularmente acho o Japão um país muito bacana Com bastante diversidade, bastante coisa pra fazer Tem bastante diversão Então é isso pessoal É isso pessoal Tchau 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 Que fez uma doação também Então A arregadação ainda pra festinha das crianças Ainda tá de pé Vou deixar o Pix aqui Quem quiser contribuir A gente fica grato demais E quem não puder também compartilha os vídeos Assista os vídeos Se inscreva no canal que também já ajuda demais Tá bom galera? Vou te dar um tapa no cabelo aqui Esse foi o vídeo de hoje pessoal Se vocês gostou Deixa aquele like lá pra nós Deixei algumas imagens aí do Japão pra vocês Que eu recebi Espero sempre estar trazendo um pouco mais de imagem Do outro lado do mundo Pra vocês estarem conhecendo também Em um lugar que em breve assim que eu tiver a oportunidade Eu vou estar voltando Eu vou estar gravando de perto pra vocês Muito conteúdo Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau